Autoridades do governo brasileiro monitoraram o ex-ministro Anderson Torres nos Estados Unidos. O objetivo era impedir que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal fugisse. É o que eu estava falando agora há pouco, ele estava sendo vigiado. Assim que o pedido de prisão dele foi feito, na terça-feira, dia 10, pelo ministro Alexandre de Moraes, havia ali uma expectativa, uma possibilidade de que ele pudesse fugir dos Estados Unidos, onde ele estava em férias com a família. Ele estava em Orlando, nos Estados Unidos. Ele viajou para lá no dia 6 de janeiro, dois dias antes dos atos de vandalismo em Brasília. Era uma sexta-feira. Torres embarcou de volta para o Brasil hoje, ele embarcou lá ontem à noite, na sexta-noite, e chegou em Brasília, no aeroporto internacional de Brasília, hoje de manhã, por volta das 7h30, quando foi preso pela Polícia Federal e depois levado, então, ao batalhão da PM, onde passa por uma audiência de custódia.